Olá, eu sou o Léo, este é assim que era em 5 minutos. Hoje eu vou falar, gente, de mais uma marca queridinha minha, que é a Dermacream. Vamos falar, gente, deste... Como que chama, gente? É tanta coisa. Isso foi antifacial. Essa belezinha aqui, gente, que eu recebi deles, mas eu já tinha comprado antes, tá, meninas? Eu já tinha testado e eles me mandaram. Ótimo, porque repôs, porque esse é um produtinho que eu gosto bastante e ele fica no meu box do chuveiro, tá bom? Bom, gente, hoje estou no site de quem? Da dona Mercado Livre, né? Esse site aqui, gente, eu deveria ser patrocinada pelo Mercado Livre, porque eu compro bastante no Mercado Livre, não sei vocês, tá? Este é o gel esfoliante anti-oleosidade da Dermacream. Lindíssimo, né, gente? E deixa eu ler aqui pra vocês o que ele promete. Um esfoliante, né, gente? É o mesmo rolê de sabonete. Não gosto muito de trazer nem sabonete, nem esfoliante, nem água primal aqui, porque é meio óbvio o que ele promete. Mas bora que bora, né? Olha, ele limpa profundamente as impurezas da pele com micropartículas esfoliantes. Reduz e controla o brilho, promovendo efeito mate, proporcionando a gradavização de pele renovada, removendo as células mortas, né, gente? Basicamente, o que o esfoliante promete. É, mas é isso mesmo, até aqui atrás escrito bonitinho. O modo de usar é aplicar no rosto úmido, com movimentos circulares suaves e enxague com água em abundância, né? E entre os componentes dele, gente, tem o aloe vera, que é a famosa babosa, e algas marinhas, né? Ambos têm um poder aí de cicatrização muito bom, têm um poder de hidratação muito legal. Eu acho muito importante, tem dermos cosméticos, esfoliantes, produtos que ajudam a dar uma regeneradinha ali, gente. Porque quando a gente esfolia a nossa pele, a gente tá fazendo leves machucados. Às vezes não são nem machucadinhos, né, gente? Porque é só esfoliação mesmo. A gente tá arranhando levemente a nossa pele. Então eu acho muito importante. Sobre ele ser vegano, curto-free, etc. O que eu gosto muito nessas embalagens é porque elas vêm todas explicadinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui fala que ele é testado dermatologicamente. Eu acho que todos os dermocosméticos têm que ser testados dermatologicamente, senão não faz sentido. Ele é crouch-free, tá? Ele não é testado em animais. Ele é livre de parabéns, que são conservantes aí, né, gente? Que não faz muito bem com a nossa pele. E ele é livre de corantes. Gente, eu amo quando a avisa que é livre de corantes, porque eu odeio produtos que contêm corantes, né? Sobre cheiro, cor e textura, eu já tava socando o meu dedo aqui dentro, que nem pode, né, galera? Mas, olha, ele é um gel. Eu acho a consistência dele bem de gelzinho, ó. E ele é bem ralo, gente. Quando você passa ele na pele, isso aqui de sais e vira uma aguinha. E, olha, o que eu gosto nesse produto? Ele tem umas partículas muito finas, tem umas bem pequenininhas, mas tem umas intermediárias, que elas são esféricas. Então, ele esfolia a pele, mas não machuca, porque elas são microesferas, olha. Ele tem um leve perfume, gente. É um perfume muito, muito, muito pouquinho. Não é um perfume que rita, ele é um perfume que sai da pele super rápido. Eu gosto demais desse produto, de verdade, gente. Eu não tô falando isso, né, porque a Dermacreme é parceira minha, porque me notou, nem nada disso. É porque eu realmente gosto desse produto, se não... E ele é eco-friendly, produto amigo do meio ambiente. Então, ou ele... Ou essa embalagem é reciclável, ou ele se compromete a retirar do meio ambiente, o mesmo tanto de plástico que ele coloca. Então, eu acho isso super, super bacana. É isso, né, gente? Só não falei da embalagem, que eu acho a embalagem bonita. Eu acho ela super legal. Quando eu comprei esse produto, né, esse daqui, a marca me mandou. Mas eu comprei esses dois, ó, na época. E eu comprei eles por conta da embalagem, porque a embalagem me chamou atenção. Eu acho a embalagem bonita, ela chama atenção, mas eu também acho ela um pouco poluída. Porque ela tem muito escrito, e daí eu não sei como é que chama o produto, tá? Vamos pro meu veredito, gente. Quero começar falando o seguinte. Eu gosto muito desse produto, porém, eu acho que ele não é um esfoliante que esfolia profundamente, tá? E eu também acho que ele não deixa a pele mate ficada. Ele ajuda, sim, a controlar a oleosidade, mas eu discordo que ele deixa a pele mate. Ele deixa a pele muito bonita, gente. Ele é um dos esfoliantes... Ele é um dos, não. Ele é o meu esfoliante favorito para o banho. Por quê? Porque eu sinto que ele faz o efeito dele mesmo com a pele molhada. Geralmente, quando a gente usa esfoliante na pele molhada, fica... Eu sinto que fez aquela esfoliação, mas ele faz. E eu acho que ele é excelente pro corpo também, gente. Eu comprei um pra testar. Eu testei, usei ele completo. Tanto que eu comprei outro. E aí a marca me mandou esse. Porque eu realmente gostei muito, sabe? De verdade. Ele é um dos meus favoritos desse ano. Eu trouxe vários esfoliantes aqui pra vocês. E assim, eu acho que eu não desgostei de nenhum, né? Esse daqui, eu só vou tirar a conta dele, gente, por conta que eu acho que ele não deixa a pele mate. Mas ele é um esfoliante, assim, maravilhoso. Eu nem tenho muito o que falar dele, porque é isso, gente. E ele faz a esfoliação do jeito que eu gosto. Ele deixa a pele hidratada após a esfoliação, sabe? Ele só... Ele não tira só, assim, lá e fez o efeito dele, não. A sua pele fica sedosa. Fica um vício legal. Ela fica bonita. Fica hidratada, levinha. E tem um esfoliante que a gente passa que a pele fica mais oleosa, né? Porque você tá desobstruindo os polos. Não é o caso desse, tá? É incrível, incrível, incrível. Ele não ativa a medermatite. Inclusive, quando eu tô com creme de dermatite, eu uso ele pra poder tirar as pelinhas mortas, né? Porque a dermatite escama muito a minha pele. E ele me ajuda, gente. Esse é um produto que eu vou dar 9 de 10. Não vou dar 10 de 10. É 9 de 10. Ele é incrível. Eu gosto muito, gente. A Dermacream tem uma linha gigantesca. E eu tô, assim, muito caralhinha deles. E, assim, eu tô muito ansioso pra que eles me mandem mais mimos Dermacream. Se vocês não me mandaram, eu vou comprar. Claro, porque eu quero testar várias coisas, né? E essa duplinha aqui, gente, é uma duplinha muito legal. Eu já falei pra vocês que esse daqui é o sabonete social favorito da minha irmã. E esse daqui, gente, eu acho que é o meu esfoliante favorito. Não sei. Tem outro esfoliante que eu gosto bastante. Mas esse daqui pro chuveiro, sabe aquele esfoliante que você compra pra ficar lá no chuveiro? Você quer esfoliar o rosto? Ele tá lá. Você quer esfoliar o colo? Ele tá lá. Quer esfoliar o colo? Ele tá lá. Esse daqui. Eu amo, amo, amo. Gente, 9 de 10, tá? Ele vem 150ml. Na internet, você acha ele aí de 12 a 20 reais. Compensa muito. Super bacana. Infelizmente, não ganho na minha loja. Mas eu gostaria muito de trazer ele, porque ele é incrível, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado demais. E se querem 5 minutos, me segue no Instagram, porque durante esse mês, gente, estão fazendo vários sorteios lá. Olha que chique. Então, um contemplado pode ser você. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo.